Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Sagrada Escritura, Novo Testamento, a Palavra de Deus. Nós veremos hoje, começando a respeito, aqui na segunda carta de São João. E sem mais demoras, vamos à leitura. Diz assim, O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, que amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e fica conosco eternamente. Estejam convosco, na verdade e no amor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, senhora, não como quem te escreve um novo mandamento, mas sim o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor, que vivamos segundo seus mandamentos, e esse o mandamento que tem desouvido desde o princípio, segundo o qual deveis viver. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acauteuai-vos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, mas antes possai receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Saúdem-te os filhos de tua irmã, a Escovida. Notas aqui do segunda carta de João. O oito. O fruto de vosso trabalho, literalmente o que nós reavisamos. E o nove. Caminho sem rumo, literalmente vai mais longe. Agora, a terceira carta de São João. O ancião, ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade, caríssimo, desejo que prospere em todos os teus empreendimentos, que estejas bem e igualmente na tua alma prospere. Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Caríssimo, fazes obras de fé em tudo o que realizas para teus irmãos, mesmo para os irmãos estrangeiros. Estes, perante a comunidade, deram testemunho do teu amor. Farás bem em provevos para a sua viagem, de um modo digno de Deus. Pois, por amor do seu nome partiram, sem nada receber dos pagãos. Devemos, portanto, receber tais homens, para cooperar com eles pela verdade. Escrevi uma palavra à igreja, mas Diótrefes, homem ambicioso do poder, não nos quer receber. Por isso, quando eu for aí, hei de recordar as obras que ele pratica, espalhando contra nós coisas más. Não contente com isso, ele não só recusa receber os irmãos, como até proíbe recebê-los aos que os queiram fazer e os exclui da comunidade. Caríssimo, não imite o mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem, nasce de Deus. Quem pratica o mal, não viu a Deus. A respeito de Demétrio, todos e a mesma verdade dão testemunho, que nós também me damos testemunho. E tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Essa segunda ou terceira carta de São João, aqui não tem notas. Então vamos para agora a leitura da carta de São Judas, que é São Judas Tadeu. Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos bem amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente. Caríssimos, Estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito de nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos essa carta para exortar-vos a pebejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Pois, certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre vós, os quais, desde muito tempo, estão destinados para este julgamento. Eles transformaram ou transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Quiseram trazer-vos à memória, embora saibais todas estas coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua crace, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com aços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticavam as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também esses homens, em seu louco devario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ora, quando o arcângel Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram, encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de um modo natural, a maneira dos animais destituídos de razão. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim e, por amor do lucro, caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coréia. Estes fazem escândalos nos vossos ágapes. Banqueteiam-se convosco depudoradamente e se saciam a si mesmos. São nuvens sem água que os ventos vevam, árvores de fim de outono, sem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar que arrojam as espumas de sua torpeza, estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Também Enoque, que foi o oitavo patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo, Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, No fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns, exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais, tem de compaixão, repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda a queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dados glória, magnificência, império e poder, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. As notas da carta de Judas, versículo 8, Soberania, a soberania divina e no 8 também, as glórias, são os anjos caídos. O 9, é uma abusão a uma tradição judaica, a ascensão de Moisés, que os livros santos não mencionam em nenhuma parte. 14, palavras tiradas do livro de Enoque, escrito judaico não inspirado, apócrifo. 19, quem semeia a discórdia, outra tradução possível é, que fazem distinção entre elementos puros e impuros. E o 22, o texto desse versículo e do seguinte é bastante incerto. Agradeço você que acompanhou a leitura da Sagrada Escritura comigo hoje. Amanhã começaremos uma série de dias vendo o Apocalipse de São João. Tenham um bom dia, fiquem com Deus, aguardo você amanhã na leitura da Bíblia ou em qualquer um dos demais vídeos aqui do canal. Na virada do dia, o santo do dia, sete horas, leitura da Bíblia, nove horas, o terço e dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.